Opa! Eu sou o Bruno Bezerra e estou aqui nesse canal para te ajudar a se tornar uma máquina de aprovações em concursos públicos. Bora lá! Tema de hoje, como devo organizar os meus estudos. Estudo todas as matérias ao mesmo tempo ou estudo uma de cada vez? Isso foi uma pergunta de um seguidor lá no Instagram, se ainda não segue, procura lá, Prof. Bruno Bezerra, para você ter dicas diárias para seus estudos e uma boa dose de motivação. Vamos lá! Como o assunto é importante, estou gravando esse vídeo para responder e para ajudá-lo a se tornar mais eficiente na sua caminhada. Como assim, Bruno? Não entendi muito bem essa pergunta. Se não faz sentido para você, se liga. Tema interessante que trata basicamente de quantas matérias colocar no ciclo de estudos. Vamos supor o seguinte, o concurso para o qual você quer estudar tem 10 disciplinas. Aí tem lá, português, raciocínio lógico, informática, direito constitucional, administrativo e mais outras 5 disciplinas. Você vai começar a estudar. Você começa por todas as disciplinas de uma vez ou pega de uma por uma e vai esgotando cada assunto. Imagina você estudando um a um, começando por português. Depois de aproximadamente um mês, 20 dias, dependendo da quantidade de tempo que você tem disponível, quando terminar essa primeira, você passa para a informática e vai seguindo. Depois de informática, você passa para direito administrativo, constitucional, enfim. Quando você estivesse na última, 10 meses depois, provavelmente vai lembrar muito pouco da primeira matéria estudada. Já faz muito tempo. Além de ser sacal, você passar, dependendo da disciplina, você passar o dia todo estudando a mesma coisa. Imagine um mês. Não quer dizer que você não possa fazer isso intensivo em alguma disciplina em situações excepcionais. Mas, via de regra, não é muito interessante. Em suma, os seus estudos nesse formato não seriam muito produtivos estudando uma matéria de cada vez até esgotá-la. Por outro lado, imagina você... Imagina você tem 20 horas por semana para estudar. Se você for ver as 10 matérias dentro daquela semana, só vai dar tempo para você ver aproximadamente 2 horas de cada disciplina por semana. Seus estudos vão se arrastar, vai ficar muito lenta a evolução em cada disciplina. Você vai ter a sensação de que não está saindo do lugar. Imagina ter que estudar todas essas 10 matérias ao mesmo tempo, tendo que revisar, fazer questões, preparar material de revisão, enfim. Você vai ficar muito lento e vai acabar desistindo por se achar incapaz. Então, Bruno, como é que eu organizo tudo isso? Resposta. Vai depender basicamente de dois fatores. Então, eu vou dizer quais são esses fatores que você vai avaliar e fazer adaptação para a sua realidade. Beleza? Acompanhe aí. Quais são eles? Primeiro, a sua fase de estudos. Isso vai influenciar diretamente. Se você está mais no início da sua preparação, está começando a vida nesse mundo agora, ainda é um concurseiro faixa branca, vai ser uma coisa. Se, por outro lado, você já está mais avançado, por exemplo, já é um concurseiro faixa marrom, já conhece as matérias a serem estudadas, já tem materiais de revisão pronto, já fez muitas questões, já está fazendo simulado, dentre várias outras coisas, é outra situação. Isso vai influenciar bastante na quantidade de matérias que você deve estudar ao mesmo tempo. Já eu explico. O segundo fator é o quê? É o tempo disponível que você tem para estudar. Dependendo da quantidade de horas que você tenha disponível, vai ter menos ou mais matérias em seus ciclos de estudos. Então, vamos lá. Como é que você vai avaliar o primeiro fator? Sua fase nos estudos. Eu vou dar um exemplo de um concurseiro na fase inicial, vou chamar aqui de faixa branca dos concursos, para a gente entender melhor. Veja só o meu caso. Eu sou formado em odontologia e resolvi estudar para a área fiscal. Eu queria ser auditor fiscal. Meu conhecimento prévio sobre as matérias, contabilidade, direito, constitucional, administrativo, tributário, qualquer uma delas, economia, enfim, todas as disciplinas, era zero. Então, o que é que acontece com o concurseiro nesse estágio? Eu sofri muito no início, para compreender as matérias. Eu não estou falando de memorizar, não. Eu nem compreendia os assuntos inicialmente. Foi a minha primeira luta. Demora muito para avançar, ler a teoria. Às vezes, precisava voltar a uma videoaula, fazer questão, preparar material de revisão. Enfim, era muita coisa e demorava demais. Então, imagina o concurseiro faixa branca, como eu era, e que trabalha 8 horas por dia. Será que essa pessoa consegue incluir 10 matérias no ciclo de estudos inicial? Não consegue de forma alguma. Se fizer isso, vai acabar desistindo dos estudos, porque a evolução vai ser muito lenta e você acabará ficando desmotivado por achar que não está saindo do local. Então, se você está nessa situação, começando os estudos e com aproximadamente 3 horas para estudar por dia, faça um ciclo de estudos com aproximadamente 3, 4 matérias. Você pode colocar 4 matérias, por exemplo, e estudar 2 delas por dia. Mais ou menos, entendeu? Fica bem mais viável e factivo. Você vai ter menos matérias no seu ciclo de estudos. Faz sentido para você isso aí? E se faz, deixa aí a sua curtida, se inscreve no canal para receber as notificações quando tiver dicas novas, né? Seguindo. Agora, imagina o concurseiro faixa marrom. O cara que já está em um estágio bem mais avançado. Ele já deu uma volta no edital, já tem o material de revisão pronto, já fez questões, já estuda a lei seca separadamente, já está indo bem no simulado, já treinou o discursivo. Ou seja, o cara que já está perto de ser aprovado. Ele não perde mais tempo para compreender os assuntos, ele já entende as matérias. No máximo, ele está relembrando algum conteúdo esquecido, que ainda não está na memória de longo prazo. A resolução de questões é bem mais rápida, ele é bem menos. Ele está, nessa fase, praticamente, só resolvendo questões e revisando. Raramente ele vai precisar ver uma videoaula ou ler um PDF completo. Quando ele precisar revisar, ele vai só para o material de revisão dele, o mature, sejam grifos, mapas metais, resumos, whatever. O que é bem mais rápido, convenhendo, do que releir o PDF todo. Esse cara com 4 horas por dia, meu amigo, ele consegue fazer um estrago grande. Então, é possível, para o Faixa Marrom, estudar 4 disciplinas no dia? Sim, é bem viável. E se dar para ele incluir 10, 11, 12 matérias, será que é possível? Vou dizer uma coisa, nos últimos 10 dias, antes da prova, esse cara que está perto de ser aprovado, é possível, é provável que ele consiga revisar tudo. As informações, quando ele faz isso, além de já estarem na memória de longo prazo, estarão no momento da prova na memória de curto prazo, porque ele revisou há poucos dias todos os assuntos. O cara vai chegar detonando na hora da prova. Ele já está virando uma máquina de aprovações. Faz sentido para vocês aí? Deixa um comentário aqui embaixo e me diz como é que é o seu ciclo de estudo, se isso faz sentido para você. E em qual estágio você está? Quanto tempo disponível por dia você tem para estudar? Respondendo essas duas perguntas e avaliando esses fatores e variáveis que falamos aqui, adaptando tudo isso para a sua realidade, você vai encontrar a quantidade ideal de matérias para você estudar em um dia e para colocar no seu ciclo. Em suma, vai depender das suas condições atuais. Se quiser saber mais sobre ciclo de estudos, baixa o e-book gratuito que tem aí na descrição do vídeo. Nele eu conto quais foram as técnicas e estratégias de estudos que eu usei para ser aprovado nos concursos. Tá certo? Espero que esse vídeo te ajude a montar um plano de estudos e um ciclo eficiente. Se inscreve aí no canal, deixa a sua curtida para você não perder as novas dicas quando saírem novos vídeos. E corre lá no Instagram e vai lá, procura o Prof. Bruno Bezerra para você receber dicas diárias. Valeu? Um grande abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu!